Foi durante um trabalho de patrulhamento da polícia militar. Ao perceber a presença dos policiais, um dos menores tentou dispensar um pacote. Após serem identificados com um deles, os militares encontraram uma certa quantia de maconha e no pacote dispensado estavam 61 pedras de crack. Os dois e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Francisco Beltrão.